Bom, vamos fazer um tour aqui na Gare de Leste. A Gare de Leste aqui é uma estação bem localizada aqui no centro de Paris, praticamente. Vamos conhecer aqui um pouquinho a sua estação. A estação wi-fi disponível, é uma estação bem bonita, vários cafés, logo na entrada tem uma FENAC, que eu gosto. Vamos dar uma navegada um pouco aqui. Aqui é uma estação que serve aqui vários destinos aí, Frankfurt, Strasbourg, Messe, Nancy, Luxemburgo, ali para trás tem uma GTI, as lojas aqui de moda, Swarovski, e para quem vai andar aqui para o Paris, direto da estação, vai aqui as linhas de metrô 4, 5 e 7. Então, a estação de metrô de Paris é bem fácil, né, tem bastante degraus, bastante os túneis debaixo da cidade inteira, mais fácil de locomover. Então, você pegou uma linha de metrô, você vai parando, trocando e consegue andar por toda cidade, vamos dar uma olhada aqui de onde saem os trens, olha que bonita, bem iluminada, bem sinalizada, bastante café, bastante opção, livros, então aqui a gente vai dando uma olhadinha, e ela vai longe, olha, para lá tem outras galerias, pode comprar os tickets aqui na bilheteria, ou comprar online, vou dar uma caminhada aqui para vocês, sentirem o clima aqui da estação. Dias de outono, sol, alguma chuvinha durante o dia, já um frio, outono aqui em Paris é em torno de uns 10 a 15 graus, geralmente, esfria claro mais à noite. Esse daqui, ó, para quem também não conhece, é um, é o ticket que você tem que pagar o transporte público, aqui, metrô, ônibus, né, ele serve para tudo, metrô, ônibus, aquele funicular, às vezes que tem, para quem vai, por exemplo, para a mão marca, e aqui custa 2 euros cada bilhete, só que se você comprar um cartãozinho, aqui da companhia, né, de transporte, esse navigo aqui, ó, ele sai 8 euros, 10 viagens, né, esse cartãozinho azul aqui, ó, aparece aqui na tela, então, claro, bem mais em conta, né, você paga 8 euros, e é carregado nesse cartão 10 viagens, e à medida que você vai utilizando, depois você pode recarregar o cartão, aí na, nessa maquininha aí, que tem todas as estações, aqui, essa estação de trem também, é bem fácil de encontrar, tá bom? Então, é isso aqui, um pouco para vocês aí da, da Gard, Gard Leste, a Gard do Nord, que é uma outra estação bem grande, ela é do lado, tá, apesar que uma é do leste, a outra do norte, né, parece que é longe, mas é assim, praticamente a próxima estação do metrô, então, para quem não conhece muito, é, não fica assustado achando que é uma longe da outra, é uma estação do leste, e a próxima estação do metrô é a estação do norte, é grande, igual isso aqui também, ó, que bonito, e você consegue ter acesso aí também a outras linhas, a outros, a outros destinos aí na estação, ok? Tem a parte toda de baixo aqui, vou dar uma navegadinha ali, para vocês verem, essa parte aqui de baixo, é onde você já pega o metrô, tá vendo aqui, ó, tem banheiro, acho que cobra um euro ali o banheiro, aqui, como eu disse, as estações de metrô 4, 5 e 7, o pessoal carregando aqui o apartão de transporte, e ali já é a saída do metrô, ó, bem prático, bem simples, né? Claro que é bom conhecer aí as estações, em todo lugar tem os mapas, para você se localizar, porque é um emaranhado, uma teia de aranha, quantidade de estações e de linhas do metrô aqui de Paris, mas é tranquilo, você vai acompanhando lá as linhas, estava bem sinalizado, e você vai poder curtir aí a cidade, tá bom? A cidade está bem bonita, já tive vezes aqui em Paris que a cidade estava um caos, suja, tudo, e agora não, está bem cuidadinha, a população aí, incrivelmente, sem nenhuma greve, sem nenhum protesto, sem nada, então foram bons dias aí em Paris, tá bom? Então é isso aqui, um pouco mais aí da Gare do Leste, para vocês conhecerem, destinos aqui, e lá na frente, a saída para as estações de trem. Valeu pessoal, abraço, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!